Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito e saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de AZ. Aquário Marinho de AZ com Thiago Prado todas as terças-feiras, às 19h aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-nos a mais um episódio da nossa série Aquário Marinho de AZ, onde mostramos desde o básico até o avançado sobre aquarismo marinho aqui no YouTube, meio que no formato de curso completo, onde temos mais de 30 vídeos já. E aproveitando, não se esqueçam que tem uma playlist, porque eu vou deixar o card aqui em cima, para quem quiser conferir esse meio que um curso gratuito aqui no YouTube, né? Bom, pessoal, o vídeo passado foi o 28º vídeo da série e falamos tudo sobre os primeiros passos que você deve fazer após montar o seu aquário marinho. Esse é o tópico, pessoal, sobre ciclagem e controle de parâmetros, para a gente meio que controlar a água e deixar ela no jeito para colocarmos nossos animais, não ter problema nem com os peixes, nem com os invertebrados, enfim, com nenhum animal que vamos colocar no nosso aquário. E no vídeo de hoje, pessoal, que é o 29º vídeo da série, que é meio que o primeiro aí desse módulo, pessoal, vamos falar especificamente sobre a ciclagem do aquário. E se você não sabe o que é ciclagem, aguarda que você vai saber e você vai saber o quanto isso é importante. Ansiosos? Então agora, bora para o vídeo. Vamos começar entendendo o que é o ciclo nitrogênio, o que é o ciclo do azoto, o que é ciclagem do aquário. Isso acontece tanto para a água doce quanto para o aquário marinho, acontece de uma forma muito semelhante. Os seres que executam essas funções não são exatamente os mesmos, mas a ciclagem funciona para qualquer aquário que for montado. Ou seja, esse vídeo vai servir bastante tanto para a água doce quanto para o marinho. Vamos lá para entender o que é ciclar um aquário, pessoal? É colocar uma bomba e fazer água, fazer um círculo aí? Não, a resposta não é essa. A ciclagem, galera, é na verdade o fenômeno que acontece, que envolve várias áreas aí, é um processo biológico, físico, químico, enfim. Acontece várias coisas dentro da água do nosso aquário e também das águas dos oceanos, dos rios, etc. Onde se instalam bactérias e essas bactérias exercem funções importantes dentro do aquário. Então, por exemplo, a gente tem algo aqui, então os animais, eles defecam, eles faltam urina, tem coisas que se decompõem, tem animais que morrem, começam a se decompor, etc. E aí existe um grupo de bactérias que são responsáveis em pegar tudo isso que iria se degradar e deixar a água tóxica, e fazer um ciclo acontecer para várias substâncias irem se transformando até não ficar mais tóxica para nenhum dos animais dentro do aquário. E assim você consegue fazer os animais viverem em harmonia aqui na água. Porque é diferente, galera, a gente que vive assim, os seres terrestres que vivem com o ar, o ar pode até ser poluído por indústrias, etc. Mas os nossos dejetos, etc., eles não vão poluir diretamente o ar, né? Senão, a pessoa defeque muito no quarto e se isole lá, mas é um caso específico, né? Ah, que nojo! Já na água é diferente, pessoal. A água, as moléculas da água estão em contato direto, então tudo que está sendo... Tudo que está acontecendo aqui dentro vai se espalhar pela água e vai chegar até os animais. E para isso precisamos que o ciclo do nitrogênio, que é justamente esse ciclo que vai acontecer, todos esses processos aí, aconteça para que a água fique própria para os nossos animais. E se você quiser ver como que a gente tratou nesse aquário aqui, lá no ano passado, como que a gente fez para acontecer a ciclagem e tudo mais, não se esqueça de assistir o vídeo passado, o 28º, que é os primeiros passos após montar seu aquário marinho, beleza? E pessoal, o que simula nos recifis de corais aí, o ciclo em si, né? O ciclo também acontece lá nos recifis de corais. Acontece que o ciclo inicial já aconteceu lá há muito tempo atrás, obviamente, né? E agora isso é estável lá. A gente já vai entrar no mérito para vocês entenderem o que é exatamente o ciclo, como é que ele funciona, como é que a gente mede ele e tudo mais. Mas lá nos recifis de corais é tudo muito estável, já que essas bactérias já existem há muito tempo. E um ponto muito importante é que as bactérias que fazem essa função lá no mar estão lá há muito tempo, elas são muito evoluídas. E quando a gente monta um aquário, um aquário novo, essas bactérias meio que nascem como se fosse um bebezinho. Aí elas nascem, começam a se proliferar, começam a avançar, começam a se tornar mais complexas. E por isso precisamos ter muita calma durante um período, até o pessoal fala muitas vezes, ah, o aquário só fica mais maturado depois de um ano, dois anos. Isso faz sentido, de certa forma, porque é justamente o tempo aí para as bactérias ficarem mais avançadas e o ciclo de nitrogênio fica meio que, num estágio, vamos dizer assim, ótimo para os animais. Mas isso não significa que você não consiga ter um aquário estável antes disso. Se você tomar todas as preocupações, você vai ter um aquário estável e não vai ter problema com os animais, beleza? Agora vamos entender como é que funciona esse raios de ciclo de nitrogênio. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, tá galera? Colocar um outro termo técnico, mas no geral eu vou tentar ser bem rápido e bem sucinto, tá? Tá bom. Bom, como eu falei para vocês, como é que começa esse ciclo, né? Bom, tem uns animais aqui dentro, eles soltam fezes, eles soltam lina, tem resto de alimento, começa a se decompor, eventualmente o animal pode ficar morrendo e se decompor, enfim. Então tem muita coisa acontecendo, muita matéria orgânica sendo gerada, certo? Existe um tipo de bactéria, pessoal, que chamamos de bactérias decompositoras, que vão meio que comer mesmo, literalmente, esses dejetos, animais mortos, etc. E no momento que essa bactéria come isso, ela libera uma substância na água chamada amônia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre amônia, né? Amônia e tudo mais. Acontece, pessoal, que amônia é muito, muito, muito tóxica para os animais, para qualquer animal, seja de água doce, seja de água salgada, enfim. Um aquário estável, normalmente você faz a medição para você ver se tem ou não tem amônia, normalmente não tem amônia, a não ser que tenha algo muito errado. Amônia é uma coisa que não é para ter. Porém, ela é a primeira coisa que é gerada no aquário, quando não tem as outras bactérias ainda, os níveis de amônia podem ser um pouco mais altos e durante esse período, normalmente as pessoas recomendam não colocar nenhum animal para evitar que esse animal acabe se intoxicando e podendo até morrer. Bom, pessoal, gerou amônia aí no aquário, né? Aí começam a se formar outras bactérias que comem amônia, que transformam a amônia. São as bactérias da nitrosação, ou seja, ela vai consumir amônia e ela vai liberar nitrito no lugar. É outra substância. Tá bom, Tiago, bom, agora que agora não tem mais amônia, beleza, nitrito é bom, né? Bom, é o seguinte, pessoal, não existem tantos estudos assim sobre o quanto o nitrito faz mal exatamente para os peixes, mas existem várias opiniões aí, até pessoas bem estudadas sobre o assunto, falando que nitrito sim é tóxico e sim é ruim para o aquário. Então o nitrito não é bom aparecer, de qualquer maneira ele também não é bom ele aparecer de qualquer maneira. Então quanto mais você conseguir deixar ele estabilizado, melhor. Normalmente no aquário estabilizado, nitrito também não aparece, tanto a amônia quanto o nitrito. Aí, nossa, Tiago, pô, duas substâncias aí que ainda são tóxicas e aí, o que eu faço com isso? Vou ter que usar algum produto? Calma, 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 a gente já chega lá. Bom, então a gente já, bactéria, comeu alguma coisa, decompôs, virou amônia, veio outra bactéria, pegou, consumiu a amônia, virou nitrito, certo? Bom, aí tem um terceiro tipo de bactéria que faz a nitração. O que é nitração, Tiago? Vai transformar o nitrito em nitrato. Mais um, mais um, como assim? Agora eu vou falar que o nitrato é tóxico também. Mais ou menos, mais ou menos. É o seguinte, pessoal, depois de o nitrito virar nitrato, o nitrato em si, ele não é tóxico em pequenas quantidades, mas ele começa a ser tóxico e aí pode também danificar os animais de várias maneiras em níveis mais elevados. A gente já vai falar sobre os níveis de cada um deles e tal, mas em níveis mais elevados ele pode sim ser prejudicial para os animais, tanto em água doce quanto para aquaro marinho. Normalmente em água doce a gente se preocupa um pouco menos com nitrato, mas em aquaro marinho, para você evitar surto de algas que se alimentam disso também, não é só bactéria, tá? As algas também se alimentam de amônia, nitrito e nitrato. Para evitar a aglomeração de bactérias e tudo mais, a gente tenta deixar o nitrato em níveis baixos, também nunca zerado, porque a questão de um nitrato ficar zerado também pode fazer essas bactérias acabarem não se proliferando muito bem no aquário e pode também levar a alguns problemas. Então, níveis muito baixos, tá, pessoal? Bom, acabou por aí então, Thiago, finalmente... Não! Calma, 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 calma. Vamos eliminar tudo isso de uma vez? Vamos eliminar amônia, nitrito e nitrato? Bom, então temos um quarto tipo de bactéria, que é a bactéria da desnetrificação, ou seja, ela vai consumir nitrato e transformar esse nitrogênio que vai para a atmosfera, ou seja, tudo vai ser liberado. E por isso é chamado de ciclo do nitrogênio, é um ciclo que vai acontecendo. Então, primeira bactéria vai transformar amônia, segunda bactéria amônia em nitrito, terceira bactéria nitrito e nitrato e quarta bactéria nitrato em nitrogênio. E aí acabamos! E para vocês saberem, pessoal, normalmente um aquário bem estável, ele tem amônia em nitrito zerado e nitrato em níveis muito baixos e controlados. Você sempre vai medir, vai estar muito próximo sempre o nível. Isso é um aquário que a gente chama de ciclado, é um aquário que está estabilizado em relação ao ciclo do nitrogênio, a instalação dessas bactérias, pessoal. E o legal é que isso tudo é natural, né? Isso acontece naturalmente no aquário e se você não fizer nenhuma besteira, não colocar peixe demais no aquário, normalmente isso é natural e o aquário tende a se autoestabilizar com isso. Usamos algumas coisas que eu já vou falar para vocês que ajudam a se instalar mais bactérias e tudo mais, mas normalmente esse ciclo é natural, pessoal, desde que você tenha alguma coisa aí, tipo substrato, rochas, que ajudam a colonizar essas bactérias. Ponto importante, pessoal, das bactérias que transformam de amônia até nitrato, são bactérias aeróbicas, ou seja, são bactérias que gostam de oxigênio, que ficam aqui nessa parte mesmo, de cima do substrato, nas rochas, etc. A que transforma nitrato em nitrogênio é uma bactéria um pouquinho mais chata de se instalar numa farm, mas ela tem a menor quantidade, por quê? Porque é uma bactéria que é anaeróbica, ou seja, ela não gosta, ela não se desenvolve bem em um lugar que esteja oxigenado. Normalmente é uma camada mais funda de substrato que você tem aí, que não chega muito oxigênio, é um tipo de mídia biológica que você coloca que seja oca, que não tem oxigênio em alguma parte dela, então é uma bactéria um pouquinho mais chata e normalmente as pessoas têm um pouquinho de problema com nitrato por causa disso, porque ele é mais difícil de ser eliminado numa quantidade maior dentro do aquário, mas há soluções para isso. Alô? Tá, Thiago, mas como é que eu sei se tem, se não tem, o que eu faço com isso, pessoal? Bom, existem testes, pessoal, testes de água que a gente faz justamente para conseguir medir esses parâmetros. Os testes são justamente esses, de amônia, nitrito e nitrato, pessoal. Com esses testes a gente consegue medir e saber se esses níveis estão bons, se eles não estão bons. Inclusive ele é bom no começo da ciclagem, principalmente amônia e nitrito, para você saber se a ciclagem está ocorrendo, se já desceu um, se subiu o outro, enfim. Aqui, no nosso caso, pessoal, usamos os testes da Sikkim. Eles têm um kit básico que se chama Marine Base, que pessoal, que é muito legal que vem em cinco testes. Ele já vem amônia, nitrito e nitrato, ou seja, ele tem meio que um pouquinho de tudo aí para você montar o básico aí, o básico do básico para o seu aquário marinho. O mais importante é você manter aí para você, pessoal, o teste de nitrato, porque o nitrato, eu falei para vocês, ele não é removido com facilidade do aquário e é sempre bom você monitorar ele para saber se ele não está em excesso, se ele não está zerado demais, enfim. Já amônia e nitrito, se você não quiser comprar o teste, você pode ir, por exemplo, numa loja que faça o teste na sua cidade, faça, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco reais pelo teste e vale mais a pena do que você comprar todo o teste aí, já que você não vai usar com tanta frequência, tá bom, pessoal? Então, como eu falei para vocês, tenha pelo menos um teste de nitrato na casa de vocês, tá? Se vocês quiserem ver na prática como é que eu fiz todos os testes desse vídeo, não se esqueçam de assistir lá o vídeo que eu fiz lá, primeiro passo, após montar o seu aquário marinho, que eu detalhei cada um dos testes, mostrei fazendo os testes, mostrei os níveis de cada um dos parâmetros, beleza? E quais são os níveis bons, pessoal? Bom, quando você mede de amônia, pessoal, ele normalmente mede por níveis, estão 0, 0,25, 0,5, 1,5, 1,1, cada marca de teste varia um pouco, tá? Amônia, no teste, é sempre bom estar zerada. Isso não significa que não tenha amônia na sua água, o que significa que a amônia que está sendo gerada já está sendo convertida em nitrito praticamente automaticamente, mantendo o aquário estável e os próprios animais. O segundo é o nitrito, como eu falei para vocês, também é importante estar zerado, você medir e está a coloração aí transparente, sem nada de nitrito no seu aquário. Mesma coisa, pessoal, um aquário bem estabilizado, bem ciclado, ele vai automaticamente transformar também o nitrito que está sendo gerado em nitrato. Aí sim, o nitrato, pessoal, quais são os níveis ideais? Bom, o pessoal que é mais high-tech, que curte mais corais duros, assim como eu, que tem corais um pouco mais vigentes, o ideal é você manter até 5, mais do que isso, até uns 10 é ok, mais do que isso, você começa a danificar o crescimento dos corais, eles não vão muito bem, muito mais que isso, os próprios peixes podem acabar não crescendo muito bem, e além disso você pode ter surto de algas indesejadas, seres unicelulares, que a gente vai falar mais para frente, vai ter um curso só sobre, vai ter uns vídeos só sobre isso, mas são seres que se proliferam, são seres altamente adaptáveis, estão desde os primórdios aí do planeta Terra, e eles consomem também as mesmas coisas que as bactérias consomem. Então para a gente ter um aquário onde tudo isso vai ser consumido pelos corais, os animais vão estar bem, e não as algas vão consumir isso, é importante você ter aí, controlar a matéria orgânica que esteja sendo gerada no seu aquário, para que isso não passe de 5 estourando, se você tem corais moles estourando, um 10, beleza pessoal? E também o mínimo aí, 0,25, 0,05, mais ou menos, mas você que é iniciante que não tem muita mão, tem que estar mantendo o mínimo 0,25, 0,05, para você saber que tem um nível um pouquinho sobrando de nitrato aí, para você saber que não está zerado e você não tem problema com seus corais, mas os corais moles normalmente eles gostam um pouco mais aí, tipo, não tão baixos assim, beleza pessoal? Tá bom, Thiago, mas como é que eu faço para controlar? Vamos falar então sobre isso. Bom, a primeira coisa que vocês devem saber, pessoal, é que durante o processo de ciclagem do aquário, existe uma curva, onde tem subida de amônia, descida, subida de nitrito, descida, e subida de nitrato. Como é que funciona? Vocês vão ver o gráfico que estou mostrando para vocês, começa a subir amônia, depois de alguns dias, começa a surgir o nitrito, porque as bateras para vocês vão transformando, aí amônia e nitrito, aí amônia começa a descer e o nitrito continua subindo. Depois que o nitrito começou a subir mais, começa a aparecer o nitrato. Depois de um tempo, o nitrito começa a descer, e o nitrato começa a subir. Normalmente, pessoal, isso acontece, isso não é regra, tá? Isso é meio que um valor médio que acontece nos aquários, em torno de 30 dias, tá? A ciclagem básica, assim, até transformar em nitrato. O nitrato já pode ser que demore um bom tempo aí para subir por conta própria. Tem alguns casos, o meu próprio aquário não demorou muito, até porque eu coloquei mídias especiais e tudo mais, mas em alguns casos pode ser que demore um pouquinho mais. Se você mantém uns 5, não tem problema, você pode colocar os seus peixes, mas amônia e nitrito você tem que monitorar e nunca pode estar em qualquer nível que não seja zerado para garantir a saúde dos seus animais, beleza? E como controlar isso? Como ter as bactérias benéficas aí? Depois a gente vai ter um vídeo específico sobre controle de nutrientes. O que são nutrientes? São justamente isso, pessoal. São essas matérias aí que são geradas, e essas matérias geradas acabam servindo de alimento para as bactérias, para algas e até mesmo para as oxantelas que ficam nos corais. Vamos lá, então. A primeira coisa que você pode fazer aí para se proliferar essas bactérias e conseguir controlar esses parâmetros é ter substrato e rochas. Isso já é o básico, pessoal. Isso já costuma ajudar muito. Tem muito aquário que só com isso, e uma coisinha ou outra ali de equipamentos, consegue controlar quando você tem poucos peixes, num espaço bom aí, tá, pessoal? Então, como substrato e rochas são porosos, normalmente consegue se instalar, principalmente as bactérias, que vão consumir aí nitrito, vão decompor para o amônia, depois para o nitrito e transformar em nitrato. Outra maneira, pessoal, de ter essas bactérias são com mídias biológicas. O que são mídias biológicas? A gente já mostrou em outros vídeos. Assista lá o vídeo também que a gente fez a montagem desse aquário, que eu vou deixar o card aqui em cima, que a gente mostrou colocando as mídias e tudo mais. E tem um vídeo, inclusive, já sobre mídias, pessoal, tudo sobre mídias. Também vou deixar o card aqui em cima. Assista esse vídeo, bem interessante, bem legal para você entender a função de cada uma das mídias. Mas as mídias são objetos que a gente coloca enormemente no nosso sistema de filtragem, que vão exercer diversas funções. Algumas dessas mídias servem justamente para você colonizar essas bactérias. O que acontece é que uma mídia bem pequenininha, do jeito que ela é feita, ela é muito porosa, etc., ela consegue instalar uma grande quantidade de bactérias, então ela consegue filtrar bastante a água, tá? As mídias que a gente utiliza em todas as aquárias, pessoal, são as mídias, são dois tipos de mídias principais. Da Malawi e Ras, pessoal, que eles têm vários tipos de mídias diferentes. Tem mídia que vai se instalar uma quantidade maior de bactérias que transforma amônia e nitrito em nitrato. Tem mídias aí como a Holobil, por exemplo, que ela é oca por dentro, e aí se instala aquelas bactérias que transformam nitrato em nitrogênio. Tem outras mídias aí que podem até remover amônia em caso de problemas, etc. E além disso, a gente também utiliza as mídias da Joking. Por que que é legal? Além de mídias, seporoses e tudo mais, ela tem bactérias incubadas. Ela seca tem as bactérias. Normalmente porque você coloca essa rocha aí no seu aquário, essas bactérias começam a se proliferar. Então é legal porque dá um start aí. Quando a gente coloca uma água zerada, sem acelerador, sem bactérias, sem nada, não é que não vai ter bactérias. Vai ter bactérias, mas elas vão demorar muito mais tempo para se instalar no aquário. E além dessas duas, pessoal, também estamos começando a usar as mídias aí da Industfarma, galera. Mais um palco para outro vídeo. A gente está usando, por enquanto, só nos aquários de água doce. Logo, logo, a gente também vai começar a utilizar nos aquários marinhos. Outra forma para ajudar a estabilizar esses parâmetros aí, como eu falei para vocês, acelerar esse processo de ciclagem, estabilizar mais o processo da ciclagem, é com o que a gente chama de... Acelerador... Tá me tirando? Aceleradores ou incentivadores biológicos. E o que são esses produtos, pessoal? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Para a água doce, a Industfarma tem Water Bio. O que é o Water Bio? Ele não é bactéria, e sim, comida para a bactéria ajuda as bactérias a se alimentarem e se proliferarem em uma quantidade maior dentro do seu aquário, tá? Existem produtos também, como, por exemplo, o Bactéria Feeder ou o BioClean 2, pessoal, que vão ajudar a diminuir o nitrato aí no seu aquário, até remover o nitrato por completo, se você acabar colocando muito. O que que é? Também são alimentos das bactérias que elas acabam consumindo parte do que está nesses produtos e parte também dos elementos que formam o nitrato, por exemplo. E aí você acaba conseguindo reduzir o nitrato, principalmente para causas de emergência. E no caso, pessoal, de você ter um problema aí grave de amônia, aconteceu alguma coisa no seu aquário, acabou a energia, sei lá, morreu muita bactéria no seu aquário e tudo mais, o que você pode fazer? Usar algum método, algum produto, que vai ajudar a estabilizar esse amônia para não manter os animais até que o ciclo volte a acontecer normalmente de novo, pessoal. A gente tem normalmente dois tipos de produto que a gente utiliza para isso acontecer. A gente pode utilizar, por exemplo, o Rem Amônia da Reflowers, que é um produto químico que vai literalmente neutralizar a amônia, vai remover a amônia. Existem também mídias que vão remover, por exemplo, a Aqua Clear da Indus Pharma, que também vai ajudar a absorver essa amônia que está na água para dentro da mídia. Outra coisa muito importante, pessoal, é que você deve evitar excesso aí. Para evitar que apareça amônia e trito excesso de nitrato, você deve colocar aí quantidade de animais que esteja coerente para o tamanho do seu aquário. O meu aquário tem 100 litros aqui de display, pessoal. Eu nunca vou colocar mais do que 5 ou 6 peixes pequenos nesse aquário, porque se eu colocar um tangue, alguma coisa, não vai dar bom. Não vai dar bom mesmo. Então é muito importante que você saiba escolher os peixes, principalmente para o seu aquário. Tiago, como é que eu vou saber escolher os peixes? A gente tem um vídeo já sobre isso, pessoal, da série Aquário Marinho de Azia. Escolha de peixes e corais. Vou deixar o card aqui em cima. Não se esquece de ver como escolher os peixes para não ter problema no seu aquário, beleza? É até incompatibilidade entre eles mesmos. Começar a brigar e tudo mais. E por fim, uma maneira de você controlar tudo isso é ter equipamentos que vão ajudar na filtragem do seu aquário, como por exemplo o skimmer. A gente utiliza nos nossos aquários, pessoal, o skimmer da Red Starfish, que eu usei durante o tempo da Ocean Tech, mas o aquário está tão estabilizado que eu até pausei a utilização do skimmer por enquanto. Mas em todos os outros aquários, a gente também utiliza os skimmers da Red Starfish. O que o skimmer vai fazer? Não se esqueça, também tem um vídeo aí. Eu vou deixar o card aqui em cima. Não sei se cabe mais card, mas eu vou tentar deixar. Se não, deixa eu inscrição no vídeo. Tudo sobre skimmer. O skimmer vai basicamente eliminar coisas que iriam se decompor no seu aquário e coisas que estão se decompondo. Vai levar isso para um copinho e esse copinho você descarta o que está dentro dele depois. Então, como as coisas não vão se decompor no aquário, parte das coisas não é tudo, tá, pessoal? Ele vai ajudar a estabilizar aí o equilíbrio biológico do seu sistema. Mesmo que você não tenha tantas bactérias e tudo mais, o skimmer vai dar um auxílio aí. Isso funciona muito bem, principalmente para o pessoal que tem aquários um pouco maiores e que tem peixes que acabam sendo muito cagões, vamos assim dizer, como os tangues, por exemplo. E por fim, tópico extra, pessoal. Como fazer a ciclagem do aquário? Existe uma maneira só? Existem várias maneiras? Existem várias maneiras de você fazer isso. O importante sempre, no final, é não ter amônia, não ter nitrito e controlar o nitrato. O principal do ciclo nitrogênio é isso, pessoal. Como você vai fazer isso, não importa muito desde que você também não coloque um animal aí que vai sofrer durante esse período, tá? Então é muito importante você fazer, independente da maneira que você vai fazer, tem gente que gosta de fazer no escuro, ou seja, gosta de deixar as luzes apagadas, por exemplo, porque as bactérias vão se proliferar e vão conseguir absorver esses nutrientes que vão ser gerados, esses poucos nutrientes que vão ser gerados, aí não tem uma briga com algas, porque se tiver algas, elas vão competir com as bactérias e tal. Eu, particularmente, pessoal, gosto de fazer com a iluminação até para o aquário meio que começar a se estabilizar da maneira que ele vai funcionar normalmente no dia a dia, quando os animais estiverem e tudo mais, tá? Existem pessoas que gostam de desligar os equipamentos, tipo desligar o skimmer e tal, eu não vejo muito problema em você deixar o skimmer ligado, porque ele vai gerar também oxigenação extra para o aquário, que as bactérias gostam de oxigênio, principalmente as aeróbicas. O que você pode fazer é deixar totalmente aberto o skimmer para não ir nada para o copinho, é só de fazer a oxigenação do aquário mesmo. Existem pessoas, pessoal, que gostam de esperar um tempo até os processos químicos iniciais acontecerem no aquário, e tem pessoas que gostam de colocar os animais nos primeiros dias. Existem produtos com leopolis aceleradores biológicos, pessoal, por exemplo, a gente tem aí o da Aquavitra, que eu utilizo nesse aquário, que é o Remediation, e também tem da Ocean Tech, aí os aceleradores deles. Normalmente, quando você coloca pouco peixe no aquário de tamanho bom, e você usa esses produtos, normalmente você não tem problema de pico de amônia e nitrito no aquário, tá, pessoal? Não é que ele vai, magicamente, fazer todo o ciclo acontecer da melhor maneira possível, mas ele vai acelerar o início, pelo menos, para você não ter problema de pico de amônia e pico de nitrito no seu aquário. Então aqui, por exemplo, eu uso uma vez por semana o Remediation, e aí ele ajuda a estabilizar o aquário, principalmente quando a gente faz TPA, acontece mudança no aquário, as bactérias morrem, ajuda a repor aí a quantidade de bactérias no seu aquário. Inclusive, pessoal, lá no tópico passado, que eu falei sobre produtos que aceleram a biologia, eu comentei que tem alguns que são comida para bactéria, mas também são esses que tem as bactérias mesmo, dentro do produto que você usa, ela está meio que dormente, quando você utiliza dentro do aquário, ela começa a se proliferar dentro da água do seu aquário. E aí, como eu falei, se você for dar as pessoas que não quer esperar e quer colocar os animais logo de cara, sempre coloque pouco. Se o seu aquário tem 100 litros, não coloque mais do que um peixe no começo, e considera o abridor biológico. Mesmo assim, eu particularmente não gosto de colocar no primeiro dia, tá, eu gosto de esperar pelo menos uns 3 ou 4 dias no mínimo, porque acontecem alguns processos químicos aqui no aquário, em relação ao pH, etc. E pode variar bastante nesses primeiros dias. Depois disso, fica um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, nunca exagere, tá? É isso então, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido como é que funciona a ciclagem, dicas aí de como fazer tudo isso. Não se esqueçam de ver os vídeos anteriores da série Aquário Mania Lívia, a gente já tem bastante vídeo para mostrar tudo o que a gente falou aqui, os meus detalhes para vocês, beleza, pessoal? Para quem não viu o vídeo anterior, falamos todos os primeiros passos que você deve fazer após montar esse aquário. Falamos um pouco sobre ciclagem e controle de parâmetros e nutrientes. E o próximo vídeo vai ser tudo sobre parâmetros, que são a densidade, cálcio, magnésio, reserva alcalina, que são os principais parâmetros que devemos manter aí e regular para o nosso aquário marinho, principalmente de corais. É isso aí e até a próxima!